Muito obrigado por você se juntar comigo, eu sou o Jascone e estou de volta com 7 Days to Die No dia 66 e 10 da manhã, tô meio tarde aí porque eu fiquei pegando argila Eu fui nas outras bases e coletei os itens que faltavam, como eu tinha falado no último vídeo que eu ia fazer Então eu já fiz aí durante a noite, demorou um pouquinho infelizmente Mas pelo menos agora eu posso continuar com as missões lá do Hank, o velho grosso E da Jane, eu também preciso fazer do Bob, só que o Bob tá tão longe cara, que eu tô afim de explorar outras cidades Talvez pra achar outro Bob mais perto Pessoal, antes de começar eu vou pedir pra vocês deixar o like e se inscrever Que é muito importante, eu agradeço muito, fico muito contente, me ajuda muito, você já é? Eu tô olhando aqui na frente agora e tem aquela casa da Grace, né? Pegar super milho, talvez eu possa fazer isso no final do dia Que daí tá aqui do lado já Tô vendo que tem uma galera aqui em volta Vamos só dar uma olhadinha dentro da base aqui Tem que arrumar essa base, tá meio quebrada Opa Tá meio quebrada em volta, hein Tem que ir lá pro velho grosso, que eu quero terminar as missões dele Depois eu quero terminar as missões da Jane Eu deixei tudo sendo feito aqui Peguei combustível, tem bala também Peguei argila Beleza E acho que é isso aí, tá fazendo cimento, tá tudo certo Tudo certo Ver se tem uma coisa pra vender Nossa cara, tem bastante coisa pra vender Tem bastante coisa pra vender Corretes, AK, esse rifle é muito bom, tem que arrumar ele pra horda Olha tem o mapa do tesouro, vou fazer no final do dia, deixa eu ver como é que eu tô, se eu tenho todos os óculos Posso vender os óculos, tenho todos os óculos, posso vender os novos que vier Fiquei na dúvida desse AK, eu acho que eu tenho lá na base né Tem chave inglesa, tem chave inglesa aqui, tem chave inglesa aqui, tem suco inglês Tá, dá pra vender tudo Só vou confirmar essa AK Eu vou lá pro velho do Vendor, já pego o dinheiro e já posso comprar as coisas das lojas aí que eu tô comprando Essas balas aqui ó Essa aqui pra ficar com mais mineração Eu quero fazer o elixir da vovó também E pra isso eu preciso da comida do cachorro Então eu sei que eu também tô juntando comida de cachorro Vai dois Duas comidas do cachorro E duas bebidas de chá vermelho Então eu vou acumular esses itens também pra ter Aquela parada pra potencializar A captura DXP Beleza, vamos lá no velho então Além dos enlatados pra fazer comida Tem bastante que são ingredientes Eu vou querer acumular cogumelo, batata, milho e o que mais? Cogumelo, batata, milho e mais alguma coisa que eu tô esquecendo São muito importantes Ok, f***er, você respeita as regras de produtos e a gente vai se aproximar Vou ver aí, vou ver aí Cuidado pra não vender coisa errada Dinheirinhos Broca level 1, não vale nada hein Ferramentas, chave de inglesa Tudo eu peguei na última Lua de sangue Tio da vovó, capacete SWAT Ah, essa metralhadora K, velho Fiquei na dúvida Vou deixar ela ali porque eu não Esqueci de ver Esqueci de ver se Eu tinha ou não tinha Acho que é isso Tá bom, tá bom Vamos ver se ele tem livro Não vai ter né Porque a gente já tava aqui ontem Eu não sei quando que renova Quanto tempo Se é a cada sete dias que ele renova Eu acho que é Ah, velho Tá tudo restaurar energia Tá, vamos lá no hotel né Me dá uma limpada aqui Já ganhei um XPzinho Eu até pensei em Em descer e pegar duas vezes aquele loot Porra, morre cara Eu podia fazer isso né Eu podia pegar duas vezes o loot E ser feliz Já tô cansado de fazer esse hotel Eu não preciso ficar seguindo Na estica né Olha, machado 4 Eu tenho melhor Então eu vou jogar esse aqui Vou enciclar esse aqui Carne podre também é legal levar Guardar esses itens Eu acho que eu vou fazer isso Cadê? Não vou pegar isso aqui Vamos entrar por aqui É, por esse lado E vamos quebrar isso aqui Agora eu não sei se eu quebro aqui pra frente Vou quebrar aqui Depois vai se recompor né Quando eu apertar a parada lá Ah, vou pegar essa soldada Então eu vou pegar essa soldada aqui. Eu vou pra onde? Ah, que legal! Tem um piranhudo aí. Morre. Desgraça. Esse grito horroroso dele, cara. Aqui, ó. Fechou. Já tô no lugar. Então, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Já, ali já tem munição. Posso botar o óculos, acho. Só pegar esse aqui. Bacana, velho. Bacana. Botei o óculos certo, né? Sim. Lá vem a galera. Quando eu abro o jogo e começo a jogar direto, eu tô muito mal de mira. Eu devia fazer um pré-aquecimento. Oh, vieram tudo lerdinho. O que ele tá falando? Tô vendo eles. Tô vendo. Tô escutando passos aí. Opa. Onde é que tá vindo, gente? Tá, vamo montar os óculos. Ah, devia tá trazido aqui. Eu não tenho aquela balinha gostosa, né? Que o cara fica bom no saque. Nossa, pano. Paradas pra marreta. Uh, munições horrorosas. Tudo bem, cara. Tudo bem. Não vou ficar decepcionado. Ainda tem esse aqui. Né? Sei lá, vice. Não sei o que falar. Oi de uma arma boa, nada? Eu acho que eu vou ajudar ele, hein? O que que você captou? Tô pilotado no crânio. Tá, agora eu posso guardar as coisas no caminhão, porque meu caminhão tá pra frente. E recomeçar aí a missão. Beleza, ó. Repulso. Toda minha... Toda munição repulsionou. Vamo começar a pegar essa bagaceira aqui. E deixa eu ver aqui. Limpar a área. Ah, se fosse só pegar o suprimento, eu adiantava. Mas eu vou ter que limpar, então eu tenho que passar por tudo e limpar todo mundo aí. Bora lá, né? Bora lá, né? Morre. Mãe da mãe. Tem nada, né, cara? Nunca tem nada dessas coisinhas. Me dá uma agonia pra deixar pra trás. Ó, fechou-lhe o buraco. Tem alguém batendo aqui, hein? Vou dar uma ajuda. Tô. Ó, aqui é sede. Se eu quisesse, eu já ia por aqui. Mas vamos fazer o caminho... o caminho das águas. Tem um vau-vauzinho aí. Vou parar de usar a arma como maçaneta, né? Não vai ter mais bala pra mim. Aqui o negócio pega, cara. Já tomei muito na cara aqui. Não vou brincar mais. Vou de fuzil mesmo que... Eu não to entendendo hoje. Maurício, tu tá meio... Meio perdida. Vou pegar as caixas. Aquela coisa. Pegar as lixeiras de metal aí. E esses armários. Não vou pegar a roupa. É porque, ó só. Tem coisa que eu não quero, cara. Meu Deus! Ó, dá pra reciclar essa parada aqui também. E ela dá aço. Esse lustre. O que que foi, Maurício? Tô ouvindo um cachorro aí. É isso que tu tá me alertando? Vamos pegar mais aço aqui. Não preciso mais, vamos pegar. Estou muito satisfeito. Esses... Esses dois lustres deu três aço. O começo do jogo ia ser maravilhoso, né? Fiquei catando os posses. Deixa eu... Vamos pegar essa cozinha aqui. Fazer uma limpa na minha bag. E continuar. Ó, já adiantei um pouco aí. Eu nem peguei mais nada. Termina logo que já é 15 horas da tarde. Eu luto pra matar essa galera toda aí. Que legal cair dentro do buraco. Sai! Sai! O lobo... Filha da mãe. Filha da mãe. Trinta e dois tiros... De... Fuzil, cara. Ai, ai, gastei tudo. Nem vi que tava gastando tudo. Tão gostoso de apertar. Vamos lá. Tem um lobo aí me seguindo. E eu tô até um pouco irritado com isso. Cara, não vou pegar nada. Que se dá. Tem gente? Claro que tem, né? Morre, morre, morre. Morre, morre. Pronto. Pronto, 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 pronto. Passou. Aí, vocês tão ouvindo, lobo? Quero toda... Toda parada dessa eu quero pegar e comprar coisa. Vou sempre ter... Aonde tá encaminhando enemies? Ela me deu alguns avisos de assim, não era nada. Tampouco ela vai avisar, vai ser alguma coisa e eu não vou dar bola. E agora chegou ao ponto... Ali, ó. Pra descer. Pega. E eu vou descer. Descer pra baixo. Vamos só pegar essa bolsinha, ó. É, tem que ver umas coisinhas, né, cara? Vamos ver. Galera que vai vir aqui. Ei, minha gente. Mira direito. Opa, motoqueiro selvagem. Já não é mais tão selvagem assim, não é mesmo? Pô, agora só tem... Rapaziada lá do loot. Vou começar a fazer isso, cara. Não vou ficar muito tempo perdendo, muito tempo não. Afinal de contas... Quantas vezes eu já fiz essa... O que é que tu tá avisando, Maurício? Tô vendo o cara aqui. Por que que ele tá aqui preso assim? Isso que eu não entendi. Como é que ele veio parar aqui? Ele quebrou alguma coisa? Vou botar o óculos pra sacar... Isso aqui. Beleza, né? A jabalinha é legal aí. A jabalinha é muito legal. Tem que botar bastante coisa nela. Esse cano eu vou reciclar. Eu consigo fazer. Eu consigo fazer as flechas aqui na bag. Não dá, né? As flechas de aço tem que ser na bancada. Tudo bem. Tudo bem. Maurício, vamos lá. Deixa eu usar teu corpinho. Um, dois, três aqui, pá... Pra você, você... A madeira fica, você vai... Isso aqui fica... Hum... Tem garrafa vazia aí? Não. Então eu não vou beber. E você? Fechou. Abriu um bom espaço, né? Maurício, com esse... Porta-mala cheio. Não faz as flechas antes do estado. Olha só. Sai cara, sai. Bem que eles estão subindo ali. Carrega, 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 carrega! Acabou. Bom, a bolsa ficou em cima agora Estranho, eu não peguei tudo, então eu devo ter passado por ela. Vou botar o óculos e vamos lá, mais uma vez Comida boa, interessante, besteiras. Opa, que que é isso cara, por que que essa mulher veio para cá, para level 5 tem uma melhor, munições, por que que essa mulher veio para cá, meu Deus do céu, vamos pegar logo isso aqui, vamos Pô, de primeira, tá vindo, mapinho do tesouro, tem dois map então para brincar Beleza, vamos embora, vamos embora não, eu tenho que achar essa bolsinha, ui, 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 ai ai, ui, 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 tá pra cima ainda Agora vou ter que abrir caminho, não vou ficar perdendo tempo Estou sem espaço. Beleza, voltei o comerciante, vamos lá. Minha charanga está para cá. Eu vou me atirar por aqui mesmo. As muniçãozinhas quase que eu completei de 7.62. Peguei esse papel fora, pedra fora. Eu não sei não, mas acho que estou com uns 2, 3 mapas para fazer mapa do tesouro. Acho que acabou aqui. Vamos lá, vamos nesse desgraçadinho, ver se ele vai abrir rota também. Ah, mas antes de ir, vamos ver se tem coisas aqui. Eu já posso fazer limpo e vender. Se tiver mais itens, eu vou vendo para ele. Em cima não tem nada, meu livro eu já peguei. Não tem nada. Toneira, esteirinhas, ferro e madeira, beleza. Show. Prateleiras. Tu está falando comigo? Por acaso tu está falando comigo? Tu está falando comigo? Aqui eu já peguei. Com licença? Obrigado. Beleza. Já enche a bag de besteira dele, coisas inúteis. Praticamente. Vamos ver que ele vai me... Meu Deus, deixa eu ver se eu tenho espaço para que ele possa me entregar aqui. Deixa eu reciclar. Pronto. Hum, rapaz. Bem o que eu queria, uma magna. Eu não tenho essa arma ainda. Tinha só level 1, level 4 agora. Hum, teteia. Que beleza. Eu quero esse aqui que ele nem vai vender. Vai ficar para mim. Vale 10 mil duques. Obrigado, tá? Você é um cara muito legal. Sementes, tolas, vamos vender isso aqui. Vender, vender, vender. O que eu posso vender para você? Dinheirinhos. Dinheirinhos. Tinha umas coisas, né? Tinha umas ferramentas aqui, ó. Para level 5, machado level 6. Hum, olha que magno bonito, hein? Agora eu tenho três tipos, quatro tipos de armas para usar. Cartucho, 762, 9mm e .44 e flash, né? Então são cinco tipos de munições e tiros para dar aí. Só falta o lança foguete. Tá, acho que acabou. Tô meio cego, não sei. Tchitin! Tchitin! Agora tu ficou feliz, né? Bom, não adianta mais ficar aqui porque... Tudo restaurar energia, né cara? Não sei porque que hoje virou assim. Acho que... Racha coco. Dando corpo a corpo. Duração. Vou comprar. Furtivos eu não quero. Essa racha coco apareceu do nada, hein? Eu vou voltar para minha base e vou verificar então os livros de... Os livros não, a... Os mapas do tesouro, né? Que coisa interessante. Fazer os mapas do tesouro agora. Vamo lá. Ô meu deus do céu, né? Vocês não me deixem parar. Deixa eu guardar os itens, cara. Onde é que tu vai? Morre. Morre, seu... Durão, bicho durão. É, eu acho que eu vou ali na... Nessa casa do lado. Antes que dê... Dez horas. Porque senão vai ficar... Muito tenso. E daí depois eu faço os mapas do tesouro. Que daí são mais sossegadinhos. Eu posso sair correndo de... De moto. E não fica tão complicado. É, eu tenho dois mapas, ó. Eu achei que eu tinha mais. E os dois são do Rafael. Tesouro do Rafael. Pô, achei que tinha mais, cara. Sacanagem. Olha só. Quanta peça eu posso vender. Modificações. Cara, sou obrigado a vender. Não preciso ter tudo isso aqui, ó. Olha só quanta modificação. E aqui embaixo já tá repetindo as de cima. Tá repetindo as de cima. Então é interessante vender isso aí. Pra desovar aí um pouco dos itens do baú. As caixas, né? E também pra conseguir duques. Pra transformar em latão. E pra comprar coisas melhores. Ahn... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Deixa eu só consertar o meu rifle. Eu vou deixar .44 por enquanto ali. E as coisas pararam aqui. Eu vou deixar também assim. Depois eu boto. Quero ele ir rápido. Pegar esse super milho. Fazer... Opa! Fazer um... Uma birita da vovó. Ou do vovô, não me lembro mais. Por onde entra agora, né? Ó, essa jaula é a jaula da Grace. Olha ali, ó. Grace. Tá bem... Tá bem... Tá bem evidente, né? Que é da Grace. Eu não sei porque que eles não mandaram nenhuma missão pra cá. Tem milho aqui? Tudo podre milho. Tudo bem. Se quiser... Ah, aqui ó. Deve ser aqui. Eu não sei porque... Não, não é aqui não. Ó, missão legal. Ahnão, aqui ó. Certo. Não tem nada pra cá não. Não. Vamos sem medo de ser feliz. Vou carregar as munições. Vamos usar a pistolinha pra começar. Vamos ver como é que tá aí o... Ó, já tem um... Já tem um... Um otariô aqui. Tá preso, ó. Que pecado. Que covardia isso. Que covardia. Uh, cacete. Sagaço, velho. Essa casa é a casa dos porquinhos, então. Tá vendo tudo. Acho que eu vou coletar pra... Aproveitar, né? Uns animal de sua vida. Pô, tinta amarelinha. Acho que eu tô com pouca tinta legal hoje. Gosto de pintar as coisas... Bem bonitas. Mais um porco ali, cara. Ai... Na cabeça. Meu Deus! Ah, pistolinha 6! Eu tenho. Credo, cara. Coisa horrorosa. Carne içada. Tá, não vou pegar dano esse Olha ali Só tem porco nessa casa Olha aqui, cara Tá tudo muito tranquilo pro meu gosto Muito tranquilo Eu não conheço muito essa casa Tem mais um porco aqui do meu lado, ela nem se mexe Tirar ensopadinho, meu filho Mais um aqui Ótimo, né? De carne eu vou estar bem Carne, osso, gordura Cor ou não estou usando tanto? Gordura pra fazer comida, osso pra fazer cola E a carne pra fazer comida também Então aqui embaixo era isso, então Só um cara dormindo Um monte de porco paralisado Vamos subir Oh meu Deus, começou Cadê minha gente? Carrega, carrega Mato, 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 mato Ufa, é É isso aí Olha Produção de coisas ilícitas De certo Dinheirinho, dinheirinho Dinheirinho Tá Mas tem Não é aqui que ela está não, hein Não Que medo Que medo, cara Tem aqui um banheiro Uh, caiu a noite Que susto que eu levei Eu nem estava me ligando Que estava ficando de noite Já Se esqueci Bom, me ferrei Então agora Porque ela vai ficar Muito mais nervosa Dessa Grace Bom, fiz a limpa Vamos lá Tem que passar pela janela Tô escutando gente Tô escutando gente aí Tô escutando gente aí Batendo em algum lugar Opa Sai Sai Vaza, vaza É, pronto Tem problema Pode vir, pessoal Pode vir Eu tô 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 Já grandinho Tô Cheio de porco Aqui Coitados Precisa acelerar o passo Não vou pegar eles não né, vou deixar eles ai Oita Vou dar uma reciclada nesse material, jogo fora esse aqui Reciclar Que que não basta É por aca que eu tenho que ir por aca Põe não passa de novo O que que você ta vendo Maurícia? Seus olhos biônicos Você vê aquilo que eu não vejo Eu estou com frio Opa Chegando Pode vir meu amigo Opa Tropeçou Chegando no lugar onde pode ter uns milhozinho bom Como é que vocês estão subindo aqui cara? Morre 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 É a tática de tiro do desesperado Tira primeiro pergunta depois Tem alguma coisa aqui em cima? Interessante Eu tenho um bom feeling Uma bolsinha cara? Hum Level 6 Pode vir galera Fiquei chateado que achei que isso aqui era milho bom Mas não é milho bom não Desgraceiro sem fim Desgraceiro sem fim Morre 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 Chatice Que chatice Que chatice Ali ó Ali é o milho bom Ali é o milho bom É o super milho Ah isso Era de se imaginar Fiz uma limpa Pequena limpa Ah a porta ta aberta aqui também Por isso ta vindo gente que não Vocês quebraram essa porta cara Ah vamos subir a porta da frente e sair direto onde eu quero então Que é o super milho Que é o super milho Vamos subir a porta da frente e sair direto onde eu quero então Vou pegar as coisinhas aqui, mesa de química, remedinho, mais coisinha gostosa, vou reciclar essa mesa de química, mas eu não vou, desgraçado, morre, 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 só vamos dar uma olhada aqui antes de pegar aquele milho, tá, vou ter que continuar então, vou fazer uma limpa aqui, acho que de novo vou ter que organizar a bag, dessa vez vou ter que guardar as coisas na Maurícia pra conseguir ter espaço, bom antes de sair fora vou pegar essa coisinha linda aqui, super milho, uma espiga, tá brincando, vou encontrar mais esse aí, vamos lá, Tá instalando o pessoal ali fora Maurícia, eu não sei o que fazer também, isso aqui tudo é super milho? Nossa, tem que descer mais ainda, ah não, ah sim, tem uma porta aqui, cara, será que é um bunker esse aqui? Ah, não vou pegar ele não, aqui tem essa caixa, vou reciclar, o resto não quero, geradores que pode pegar, interessante em, bancadas, interessante seguir, vamos ver se esse aqui é super milho, super milho, cara, uh beleza, deixa mais fazendas assim, vou sempre fazer essa birida da vovó, quanto que eu consegui? Nove, ele parece igual ao outro, né, esse aqui é o problema, eu nunca sei quando vai ser, super milho quando não vai ser, continuemos, já estão, já dá pra imaginar que aqui é a morte chegando, o que foi Maurício? Me borro todo quando tu fala essas coisas aqui o triturador, galera, cai aqui, morre, vem aqui ver os dejetos mortais, opa, balinha, vem aqui em cima, vamos continuando, escuridão, cara, trilha de cox, cacete, que que é isso, cara, isso é terra ou é madeira? palhaçada tá, é feito pra tu cair mesmo, tem até colchão lá embaixo valeu ai ai , vamos lá, vamos example, ali ó ai, querido ela tá bem ranger ainda por causa que de noite escolhi ótimo horário pra pra pegar ela bom Bom vou ter que... ter que destruir ela né? Como é que eu faço? Vou tentar chegar pertinho dela para ver a carinha dela então Vamos ver quanto que dá para chegar perto dela Eu acho que ela é meio tapada Ah meu deus do céu! Desculpa desculpa! O que aconteceu com ela cara? O que aconteceu com ela? Eu estraçalei ela e isso? Ah pô foi muito tranquilo Pô Maurício tu avisou meu coração quase explodiu Eu não sei se eu matei ela ou se bugou agora Nossa senhora Tá Vambora 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 Essa é a Grace A Grace é uma graça Opa e tem um lootzinho aqui ainda Rapaz olha só isso aqui rapaz Ela é level 3 Pô achei o porrete que eu gosto Adoro esse porrete aqui Dá para botar foguinho nele Ele alumeia o ambiente Adoro adoro Esse baú é level 3 cara Ele é level 3 então essa Grace E ninguém me mandou para cá né? Eu fiz todas as level 3 que tinha Batatinha Batatinha Preciso de batata Vamos abrir esse negócio aqui De primeira Tô ouvindo barulho em volta pessoal Tô cansado já de Bater em pessoas Tem que sair aqui por cima Ah eu tô na jaula dela agora Entendi entendi Se quiser eu posso entrar por aqui E fazer o Fazer o caminho inverso Show de bola Muito bom Felizão cara Pelo menos valeu aquele tacape lá E o super milho né Então isso ai né Maurício Eu vou fazer aqui antes de A gente finalizar Uma coisa que eu tô afinsão de fazer Que é essa birida da vovó Fazer aqui na fogueira E para fazer ela Eu vou precisar de duas latas De Ração de cachorro Chá vermelho Garrafa de ácido Olha vai ácido hein A bereja Tem que guardar a bereja Eu sempre jogava fora Mas tem que guardar E a ração de cachorro Não come mais Tá então Esses itens aqui O chá vermelho A ração de cachorro Eu vou tentar não comer mais Eu preciso de guardar Para sempre fazer essa birida da vovó Deixa eu pegar meu super milho Supremo Ração de cachorro Tá super milho Ração de cachorro Ácido Cerveja Certo Cerveja Muito importante E eu já esqueci o que que vai Vocês acreditam? A porcaria do chá que eu esqueci Como é que eu posso né Acabei de ver Tá eu vou fazer o que dá Que eu acho que vai ser dois só É isso aí Quinze segundos Super rápido Tão eficiente quanto é Cozinhar E pra próxima luta de sangue Já vai ter dois desse Talvez até lá Eu já consiga mais dois ou quatro ou dez E eu fico tomando toda hora daí O efeito dele Dura quatro minutos né Vou desligar isso aqui Vou desligar isso aqui E adorei cara Adorei Começar A incrementar aí Deixa eu botar isso aqui também Eu não tenho mais nenhuma né Eu tenho esse aqui Do dano corpo a corpo Mitigação de dano Regeneração de vigor E eu tenho outra aqui Que é Dano a distância Só que essa aqui Eu acho que me deixa meio grog Cara Não me lembro E tenho essa aqui pra permutar Que também é legal Levar quando for negociar Então é isso aí pessoal É isso aí Agora Coisa pra frente Quero fazer os mapas do tesouro Tá amanhecendo Eu não vou fazer agora não Porque daí eu quero aproveitar pra fazer As missões Né Vamos lá no velho Grosso Estúpido Ver se ele tem novas missões Pra fazer durante o dia E também Vamos na Jane Fazer as missões dela Que tem que continuar com a missão dela A Jane e o Bob estão esquecidos Vou ter que fazer as missões dos dois O Bob tá muito longe lá Ele manda fazer missão A dois mil quilômetros E eu tô evitando Pelo menos até Ter o O helicóptero Vamos tentar também fazer esse helicóptero hein Bem lembrado É isso aí Pedi pra você Deixar o like e se inscrever Muito importante Agradeço muito por você estar assistindo A companhia de vocês E pelo apoio Tudo que vocês me dão pessoal Beleza? Veio de um piranhudo né É isso aí Eu vou ficando por aqui Esse foi Seven Daysudai E até o próximo